Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de Green and Hell, galera. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês e hoje o vídeo é basicamente ótimo. Por quê? Porque estamos com uma nova atualização que foi feita hoje e o jogo está inteiramente em português. Sim, vamos lá. Legenda em português, menus em português, isso aí é ótimo para a gente, né? Olha lá, certo, estou aqui. Ei, consegui. Está tudo bem? Sim, claro. Eu sou brabo, mano, eu dou soco no... Ah, vamos usar agora os botões, né? Vamos começar. Ela quer achar algo na mochila dela, aposto que quer dormir. O que é exatamente? Bom, eu estou preso aqui no local. Quando chegar a hora, paciência. Muito bem. O caminho vai para aquele cânion. Eu sei. Então eu vou agora pelo cânion. Oh, você está caindo o bão? Mesmo que eu queira ir para cá, pessoal, eu não consigo. Dá uma olhada para vocês, gente. Se eu for, eu vou cair. Então o único local que a gente consegue ir é por aqui, no cânion. Bom, galera, estamos aqui com o pessoal que está em busca, né? Olha o alargato, coisa linda, cara. Estamos em busca de uma tribo, né? Onde essa tribo... Deixa eu soltar essa pedra, né, mano? Vamos fazer um seguinte, vamos expandir ela. Vamos confeccionar... Aí, ó, a gente já quebra ela e já pega um monte. Bom, estamos numa tribo, né? Indo atrás de uma tribo, onde essa tribo basicamente precisa passar algumas informações para a gente. Costumes, essas coisas. E a Mia, ela é uma intérprete que vai estar trabalhando em cima disso daí para estar ajudando o pessoal, né? Vendo certinho como que vai ser, os costumes, o que eles comem e algumas coisas para estar ajudando, né? Mais informações sobre a floresta. Lembrando que estamos na floresta amazônica, uma das florestas mais perigosas, né? Considerada aí por... Por todo mundo aí. Pessoal, pelo menos eu vejo, né? Bastante largados pelados. Quando eles foram colocados na selva amazônica, eles colocaram como uma das selvas mais perigosas do mundo. Eu não sei se isso seria real, mas sim, é uma das mais perigosas. Bom, uma das atualizações que eu notei já não tem banana aqui, ó. Antigamente você vinha aqui e tinha banana, cara. Agora já não tem banana, né? O primeiro gameplay que eu fiz, não sei se vocês se recordam, tinha bananas aqui nessas bananeiras, né? Já para você estar coletando recurso. Não tem banana. Tem galho e tem um coco. Então o coco já é bom, né? O coco já vai ajudar a gente. Bom, estamos aqui. Tem mais uma pedra aqui. Eu estou dando aquela vasculhada porque eu estou atrás de comida mesmo, atrás de banana, atrás das coisas aqui, porque o bicho vai pegar depois, mas... Bom, encontramos, né? Eu vou estar soltando este coco bem aqui, ó, bem aqui no meio, certinho. Pô, o coco vai ficar ali. E agora nós vamos chamar a Mia, né? Achei a barraca, Mia. Você vai vir para cá? Está tudo em ordem? Sim, eu acho que sim, viu, Mia? Está... É bem legal. Bem legal este negócio aqui. Olha só o sistema do raio do sol pelas florestas, mano. Perfeito. Perfeito. Ah, vai cagar, a Mia. A Mia, né? Agora estamos no segundo dia. Vamos estabelecer o nosso acampamento. Vé? Só que vocês sabem que nem tudo é um mar de rosas, né, mano? E a Mina está ali, ó. Por que a porta está trancada, né, velho? Não sei se é a melhor ideia para você visitar elas alone. Carinho, você sabe que eu tenho que fazer isso. É a única maneira de fazer a gente falar. Oh, não se preocupe. Está tudo bem. É melhor pegar um quadro aqui ainda. Aqui tem um caderno, aqui tem outros itens. A Mina quer que eu pegue... Olha, tem um... Ah, tá. Eu pensei que era pedriscos. Encontre a ferramenta para derrubar árvores. Ferramenta. Ferramenta é o que mais tem aqui. Eu vou pegar essa outra aqui. Pegar essa outra. Eita, olha o coco aqui onde é que veio parar, cara. Esse coco é para ficar aqui, mano. Não é para ir ali, não. Vou pegar a nova ferramenta aqui. Agora vamos pegar esse pó, né, cara? Eu estou deitando aqui. Daqui a pouco eu deito no sofá, cara. Porque eu tenho um sofá aqui e o bagulho é bem macio, né? Bom, vamos pegar esse pó. Vamos derrubar algumas árvores aqui. Bom, vamos lá. Já peguei alguns itens. Aí você vai quebrando os galhos, mano. Metendo o bagulho ali. E vai pegando só os galiscos pequenos, né? No caso, os galhos menores. Aí a gente já está aqui. Alguns galhos a mais aqui. Pronto. Já estamos cheios de inventário. Agora nós vamos fazer a nossa fogueira, mano. Temos bastante esse pó. Temos alguns itens aqui. Vamos aprender aqui a nossa fogueira, mano. Eu sou besta e eu vou colocar a fogueira bem aqui, mano. Eu sou tonto. Vou colocar a fogueira aqui, ó. Só para nós ver qual é que é. Só para ver o que acontece. Pronto. Já temos a fogueira. Agora eu vou pegar mais alguns galhos. Ó, tem o meu facão, cara. Você trouxe tudo? Sim, tudo que os portos estão restando. Por que? Lógico que com esse facão aqui a gente vai ter muito que conquistar aqui, mano. Eu não tenho certeza ainda. Mas eu me sinto assim. Eita, rapaz. Olha o tronco. Vou fazer galho aqui, ó. Eita, mano. Por que que eu peguei folha? Tudo bem. Vamos soltar as folhas aqui. Tábua. Ah, mano. Aí, ó. Tô pegando item pra caramba aqui, mano. Eu sou o maior pegador de item. Ah, tábua de fricção. A gente conseguiu algumas tábuas de fricção. Isso aí ajuda muito. E daí a gente vai fazer aquela bloca manual, né? Pra fazer fricção. Agora, a gente precisa de alguns galhos secos, né? Pra tá conseguindo aquela... Tipo uma palha, né? Isso daí a gente vai conseguir aqui, ó. No último vídeo, a gente tava meio apanhando, né, pessoal? Ó, folha seca é o que a gente vai conseguir. Deixa eu tirar essa folha aqui, que essa folha não presta. Só a folha seca que a gente quer. Tem mais folha seca aqui. E tem mais uma folha seca aqui. Deixa eu pegar essa folha e tirar e jogar aqui, ó, mano. Essas folhas não prestam, cara. Essas folhas fica... Não sei nem por que essas folhas ficam enchendo o saco aqui. Mas é folha seca que eu quero. Bom, já pegamos folha seca. Já pegamos tudo que a gente precisa. Agora nós vamos fazer a nossa fogueirinha. Vamos lá. Agora a gente precisa ir aqui. Ou aprendemos aqui. A fogueira já está ali. Vamos craftar os nossos itens. Nossa, a gente tem muito item aqui, hein, cara? A gente coloca um galho, coloca outro e confecciona. Essa daqui é a nossa broca, galera. Agora nós precisamos utilizar essa broca, né? E para utilizar essa broca, a gente precisa vir aqui e pegar essa... Olha que coisa linda, velho. A fricção com essa broca, ela faz com que o fogo acenda, né? Coisa linda aí, ó. Vamos ver onde é que ela vai sentar. Olha que mentira, mano. A fogueira é de lá e vem passar para cá de novo, lá perto do tronco, mano. Bom, galera, ela é uma intérprete, né, das aldeias indígenas e ela veio com o intuito de aprender um pouco mais dos costumes, né? E também tem uma trégua, né, entre os humanos, né, entre os brancos e os índios, né? Mas só que isso daí não é tão simples assim. O pessoal acaba tendo problemas, né? Lá em casa, só a gente pode fazer era ser útil e inspirar. Prefiro a natureza. Ela prefere muito. Você está certo. Eu sou otimista. Se nós vamos encontrar respostas, Certo, ela vai estar aqui. Essa vez, nós temos que prestar atenção aos detalhes mais pobres. Na última vez, eu acho que eu errei um pouco. Na última vez, você só estava fazendo observações generales. Nesta vez, nós temos um objetivo específico. Nenhumanto... Eu estou um pouco preocupado de me conhecer um Yabahuaca. Tudo vai ser legal. Eu preciso ir só. Você já vai ter que ir sozinha, galera. Então isso daí é muito preocupante, porque normalmente você sabe o que acontece, né? Isso daí mostra um pouco do terror. Forest? Como assim? O T-Forest, né? Aquela situação onde o filho é sequestrado e você tem que achar o filho. E aqui não é muito diferente. Pelo que eu tô entendendo aqui, essa mina vai sumir, cara. E nós vamos ter que ir atrás dela. Olha o ratinho, cara. O ratinho vem pertinho de mim ali, mano. Agora estamos no dia 3. Eu achei que o cara tava fazendo besteirinha, mano. Porque o cara começou... Você é louco, cara? Nossa, não escovou o dente, aquele bafo de onça, aquela desgrameira. Vamos ver aqui. Estou na aldeia. Me chame pelo rádio quando acordar. E.P.S. Tenho um presentinho pra você, com amor, Mia. Ah, Mia, filha da égua. Alô, Mia? Mia? Ei, dorme. Oi, Mia, louco. Finalmente acordou. Lógico que eu acordei, né, mano? Você é louco, filho? Onde você está? Devo chegar na aldeia em breve. Lembre-se, se você vê um totem, não vá mais longe. Essas são as previsões. Eu sei, eu sei. Eu leia o seu livro. Bem, eu esperava que nós tínhamos um café juntos. E você me surpreendeu. É tudo isso. Vou pegar uma alfacão aqui. Ajeitar esse coco aqui. Você pensou que eu esqueci o seu aniversário, não é? Bem, eu não. Pegue o presente. Vamos pegar o presente lá que a Mia deixou. A Mia deixou um... Um relógio, velho. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ah, exatamente o que eu queria. Ela até tem baterias solar. Agora nós temos que encontrar algo nutritivo para comer, mano. As bananas sumiram, então nós se lascou, mano. Tá ligado? Então o bagulho já não ficou legal. Vamos ver se o coco lhe dá um... Ele dá algum carboidrato, sim, cara. Olha lá. Dá uma polpa de casca de coco, dá carboidrato. Ó, 25 carboidrato, 25 proteína e mais 20 de gordura, cara. Nossa, muito bom isso daí. Muito nutritivo. Perfeito. E mantém-o assim. Nós precisamos de aquele cérebro de sua trabalhando em performance pique. Eu vou tentar cuidar de ela. Vamos lá ler aqui, mano. Você é louco, cara. Vamos ver aqui. Cara, você é louco, velho. Tem muitos lugares aqui para a gente estar vendo, né, mano? Vamos ler aqui. Mas eu tenho perdido. Ah, beleza. Você está certo. Eu sou suspicioso da tecnologia. Se algo que vai errado, eu vou ver que a gente vai ter um diálogo na rádio. Verifico o quadro de aviso agora sim eu posso ler isso aqui, cara. Que no caso é o tabaco, né? No caso, para a gente estar conseguindo achar. Siga para o norte. Aí sim, mano. Vamos seguir para o norte que a gente vai atrás de tabaco agora. Um bagulho para fumar aqui. Um bagulho novo para fumar, mano. Vamos quebrar esse coco. Ah, coco. Água de coco, mano. Não tem mais água de coco aqui, não tem? Não, dá uma pedra aqui. Agora, começa a complicar, galera, porque é o seguinte. É... A gente está na base de um tutorial aqui. Aprendendo o básico do jogo, né? Aprendendo o que a gente pode entender. E o cara já tomou na tarraqueta, mano. Mia. Eu sabia que eu não ia chamar, mas... Ah, a gente vai ver como é que está a situação, mano. Eita. Só alguns arranhões. Já observei meu corpo, cara. Ah, isso é definitivamente não bom. Bom, agora... Só uns arranhões, os hematomas, braço quebrado, cabeça triturada, só isso, só, cara. Eita, está chegando o bagulho aqui, mano. Vamos ver o que eu posso fazer aqui para diminuir a nossa mochila. Ah, mano, deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Tigela de coco vazio, dá para nós tomar água esse negócio aqui. Vamos ver se dá para pegar aqui a folha. Aê, pega a mafuei aí, agora nós vamos... Vamos responder a minha. Eu já peguei a planta aqui, já, mano. Vamos ver aqui, tem mais alguns ídios para a gente estar aprendendo. Hum, dá para fazer bandagem aqui, ó, com essas plantas aqui, mano. Olha lá, bandagem. Vamos ver, vamos lá, vamos lá no book de novo. Ó, a bandagem aqui, ó. Ela está dura, no caso, né? Vamos craftar, então, essa ela está dura. Agora, a gente já vai dar uma ajeitada no pelo do cara, mano. Esse braço aqui, né? Agora nós vai, abre a mochila e coloca a saltadura em cima. E já era, fi, estamos curadinhos. Ah, se solta eu entro na ferida. Aí sim, ó. Boa. Já estou... Estou enrofachadinho, Mia. Está doendo? Homem, você está ligado, né? Homem é sempre mais duro, né? Ah, como a perda. Porra, fito meu. Imagina, eu estou te abençando agora. Tem um rato aqui, cara? O rato correu aqui para baixo, aqui. Fidon é água. Um pouco melhor. Sim. Então, como você está fazendo? Tem um rato aqui, mano. Vou ser iniciado em alguns dias. Eu sou optimista. Eu espero que se tratasse de uma de sua própria, depois disso. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Você está ligado, né, mano? Que agora o bagulho começa a ficar meio louco. Tem facão para todo o outro lado aqui. Aí na sobrevivência, quando você se lasca, né, mano? O bagulho já some tudo. Aí não tem jeito, né? Por que eles são opostos? O bagulho não gosta do bagulho, mas o bagulho tem duas facções. Parece perigoso, Mia. Tome cuidado. Então, quer dizer, a Mia foi sozinha para a tribo dos Bacabaca lá. Dos babaca. E acabou ficando lá, tentando conversar com eles e tal. E agora estamos do dia 32. E ela já está chorando. Preciso de você aqui, responda. Ô, filho de uma égua, acorda. Mia, o que aconteceu? Mia, vamos lá. Explica, explica a Mia. Vamos lá, vamos atrás da Mia. Explica a Mia. Estou indo atrás da Mia. Não achei nada. Bom, galera. Esse daí foi o tutorial. Né? Basicamente é o tutorial que a gente começa aí para estar passando para vocês itens, né, tudo. E está aí, ó. Modo História. Você conclui um tutorial que faz parte do Modo História, a qual estará disponível na versão completa. Como esse jogo ainda está em desenvolvimento, ele contém apenas uma parte da experiência de Green Hell. E a equipe de Green, né, né, Creep Jar, espera que você se divirta com o jogo e que sinta a vontade para deixar um comentário no fórum da Steam. Aperte espaço para continuar no Modo Sobrevivência. Então, aqui nós estamos já no Modo Sobrevivência, pessoal. Aqui já é basicamente aquilo que a gente tem, né, no caso. É, vamos ver aqui. Aqui já não tem muito o que fazer, tá ligado? Aqui já é o Modo Lascado. Como assim, Meta? Ah, o Modo que você não tem muito o que fazer, cara. Deixa eu ver o que dá para confeccionar com isso aqui. Não dá para confeccionar nada, mano. Não dá para confeccionar nada, mano. Vou jogar fora. Nova entrada no caderno. Temos algumas entradas. E eu particularmente não sei o que nós vamos encontrar aqui para frente. Entende? E aqui, olha só. Temos uma pena de pássaro. Uma cobra, mano. Vocês viram ali, né, mano? Uma cobra cascavel ainda do bicho do bão mesmo. Braba. O que é isso, mano? Cogumelo desconhecido. Nem vou pegar esse negócio. Esse negócio deve... Deve estar bichado essa merda aí. Não vou nem pegar. Mano, eu preciso. O que é isso, velho? Aqui é uma estrada, é isso? Eu estou vendo bicho. Olha lá. É um javali ou uma capivara que correu ali no canto esquerdo. Bom, infelizmente, vamos ter que aprender muitas coisas aqui com essa floresta. Você pode ver que temos lugares para estar indo. Tem um carro capotado ali, que com certeza deve ter item. Tem um aranha ali, mano. Isso é louco, velho. Doce de barra. Caraca, velho. Tem muito item aqui. Tem um aranha ali pronta para me atacar. Ela não ficou com medo, não, cara. Ela ficou indo para a minha cara ali e falou assim, Vem, Fidonégua. Vem se eu não dou uma picada, não sei. Mano, você é louco. Então, galera, é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, estou amando estar jogando esse jogo. Tem um javali ali na frente. Lembrando que os javalis em banda, igual eles estão ali, eles atacam os seres humanos. Não adianta falar que não, porque ataca. Então, basicamente, a gente está no lugar mais perigoso que poderíamos encontrar. Que é a floresta amazônica. E eu vou estar trazendo, sim, gameplays para vocês aqui, como sempre. Vou tentar estar trazendo algumas coisas. Vamos ver como é que está a minha sede, as minhas coisas aqui. Eu estou com sede, que é o básico do básico, né? Uma floresta perdida. Olha, outra cobra ali. Essa flora aqui, será que é boa, cara? Não tenho nada para estar pegando ela. Hã? O que aconteceu? Ah, mano, olha, a filha da mãe me picou, mano. A filha da mãe me picou, velho. Eu nem vi essa aranha. Então, vocês iram, né, mano? Vocês iram, né? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Deixa eu ficar aqui no cantinho e vamos ver o que entrou aqui no caderno, mano. Vamos ver. Flecha. Pocha. O que é isso aqui? Pedra. Lâmina. Pedra. Caraca, velho. Eu basicamente aqui tomei. Tomei que tomei bonito, mano. Febre. A febre, ó. Reduz a energia ao longo do tempo. Aumenta a desintratação. Reduz temporariamente a sanidade. Então, quer dizer, eu estou lascado, mano. Vamos ver aqui. Na fogueira não tem nada. Aqui não tem nada. Temos umas armadilhas aqui. Temos a casa para estar fabricando. Temos algumas coisas para estar fazendo. Mas, em todo caso, mano. Isso daí eu estou na roça, velho. Vamos ver aqui na minha mochila. O que eu consigo fazer? Para comer, eu tenho algumas coisas aqui. Analgésico, mano. Comeram o analgésico, cara. Vou aumentar um pouquinho mais. Vou comer isso daqui. Isso daqui é lanchinho. Reservatório vazio. Consegui alguns itens aqui. Vai chover, cara. Olha lá. Começou a minha vida a aumentar. Vamos ver como é que está aqui a situação. Bom, é isso aí, galera. Eu não sei o que vai acontecer aqui para frente. Sabe? Cara, eu só consigo pensar em morte, cara. Aqui. Por que, mano? Estamos. Ah, mano. Capivara, velho. Capivara é isso? São capivaras. Boa. São capivaras. Aqui é um ótimo lugar para fazer um acampamento. Estou com sede, cara. Eu sei que você está com sede. Bebe a água da chuva, velho. Vamos ver aqui se eu consigo fazer uma aqui. Tronco. Preciso de um tronco. É igual ter forest mesmo, galera. É igual ter forest. Mas como que eu vou fazer as outras coisas? Vamos lá ver aqui se dá para colocar isso aqui. Preciso do tronco, mano. Sem tronco, sem chance, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Confeccionar. O que dá para confeccionar? Dá para confeccionar com nada. Soltar. Bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metal. Tamo junto a nós. Valeu, Metal Game. Com mais vídeo para vocês. E fui. E aí? Bom. Tchau.